Se bom pra você for, podes partir amor, e que sejas feliz, muito bem feliz. Que Deus e a natureza, as aves nos teus ninhos, as flores pela estrada, perfumem todos os caminhos. Eu aqui ficarei, por você rezarei todas as tardes. Ao bater, ave Maria, que sejas bem feliz, mas leves-me na mente, que cresçam suas glórias e minhas lágrimas contentes.